Calma, 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 calma Um patinga, eu filmava o jogo de patinga lá no patingão A minha frente é a Fani Muele A gente tá fazendo pressão um pouco, né? Pessoal, o que é que ele solta? 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 Fernando, vai ter que ir pra jogador aí, né? Começou com o grafinha? Pessoal, o que é que ele solta? Isso, Bruno! Isso, Bruno! Vamos, Bruno! Bravo, Bruno! Se a corretando! although agora? Vou adotar! fu horse eric iS think Eu sou uma mulha a fiel Eu steu,øre os Me journeyta lá no tempo!